Pronto. É semelhante, tipo assim, você tá numa estrada deserta, deu um problema no seu carro, você fica desesperado, aquele desespero todo, você não raciocina direito. De repente, a solução tá ali. Eu tenho um caso prático nisso, pra poder contar. Certa vez, eu tava saindo numa madrugada, pra poder fazer um serviço, o carro deu problema. Aí, eu fiquei em pânico, né? E naquele estado, eu não fazia nada, não sei o quê. Aí, saí empurrando o carro até um tal lugar e tal. Depois de eu parando com o carro, porque eu entendo um pouco de mecânica, né? Entendo por eu mesmo meter a mão, fazer as coisas, né? Eu também gosto de aprender coisas novas. Eu gosto de desafios, né? Então, eu gosto de obter informação a respeito das coisas. Depois que eu vi, eu falei, caramba, se eu tivesse lá na hora, parado pra pensar um pouquinho, era só apertar um parafuso. Sem brincadeira, pessoal. Era só apertar um parafuso. Eu falei, eu tinha apertado o parafuso em cinco minutos e tinha seguido a minha viagem, tinha feito serviço. Não tinha acontecido todo aquele problema. Se eu agisse de uma forma mais fria pra isso, e eu venho treinando isso há um tempo, e é bom que você treine também, que você comece a ter o controle sobre a sua mente. Começa a vir aquilo ali, opa, calma aí, controle, controle mental. Você pode até ter o controle e começar a treinar o controle do seu cérebro, as rédeas, tomar as rédeas da sua mente. Numa conversa, por exemplo, você está numa roda ali, numa família de amigos e tal, e de repente vem aquele ímpeto de querer falar, de você ter razão, de aquilo que ela está falando é uma besteira, ou aquele que acha que você não sabe nada, mas você sabe muito mais do que ele. E você, de repente, naquele ímpeto, você tem aquela vontade de falar, calma aí, vamos exercitar o meu controle mental? Pra você mesmo. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas você está exercitando. Calma aí, eu não preciso provar nada pra ninguém. Não preciso. Eu tenho um controle. Aí você para, você não fala nada. Aquela pessoa acha que ganhou, né? Mas quem ganhou é você, porque você ganhou em controle, você ganhou em humildade, você ganhou em amor. Você, quando começa a fazer esse tipo de coisa, pessoal, você pensa e vai vir assim. E você começa a emanar, a sua energia começa a crescer de uma maneira muito grande. A energia de Jesus era tão forte, era tão forte que Jesus, quando foi ter com o Mateus, que era o cobrador de impostos, e era uma festa cheia de paganismo, tinha prostituta, tinha tudo que era ruim, sabe aquele... E tanto é que ele foi até criticado, né? Mas ele falou assim, eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os doentes. Ele chegou sem falar nada. Quando ele chegou, a pessoa arrumou espaço pra ele, e ele começou a falar de uma forma simples, começou a contar a história dele, todo mundo ficou calado, todo mundo começou a respeitá-lo. Ele não precisou levantar a voz e falar, não, porque eu sei disso. Não. A frequência dele era tão alta que irradiava em todas as pessoas. Então, quando você começa a fazer esse controle mental, você só ganha. Você só ganha. É por isso que ele falava, para você ser o maior, seja antes o menor. Você, para ser o maior, você não precisa ter razão o tempo todo. Você não precisa se mostrar para os outros que você é mais... Aliás, para você ter mais informação, se você quer aprender mais, é bom que você aprenda a ficar mais calado, a falar menos. E quando você fala menos, você observa mais, você escuta mais. Você só aprende, você só ganha. Você está numa situação difícil ali, né? Começa a agradecer. Começa a emanar amor, agradecer. O Criador está contigo. O background que está atrás de você é o Deus que está atrás de você. Então, não se preocupe. Ele mesmo falou, não se preocupe com o que você há de falar. Deixa que eu falo. Então, se eu tiver que... É muito forte isso. É uma coisa até que emociona. Se eu tiver que interceder para acabar com uma coisa ali, vai ser ele mesmo. Não se preocupe. Mas, para isso, você precisa ter um contato íntimo. Você precisa ter 100% de certeza nele. Eu falo isso, pessoal, porque já vivi isso que eu estou contando para vocês. Então, assim, agora que eu vi, pessoal, eu assumo 10 e pouca, né? Muito obrigado. Tem uns 163 pessoas assistindo aí. Muito obrigado a todas que estão assistindo, pessoal. Infelizmente, aqui, eu vou ver se eu acerto isso. E na live de ontem, na live anterior, eu não consegui ler os comentários. E hoje aqui, não consegui ler os comentários. Eu vou ver se eu paro um tempinho para poder acertar, ver minhas ferramentas, para poder ler também, interagir com vocês e responder os comentários, né? Eu vou até ver depois, depois da live aqui, fica registrado o bate-papo. Eu separo algumas perguntas e na próxima live eu vou respondendo para poder interagir com vocês. Tá bom? Quem gostou da live de hoje, para eu poder saber, escreve eu agora no chat. Tá bom? Para eu poder ter essa noção. Quem gostou da live, escreve eu aqui. E aí, eu, dependendo da resposta de vocês, que nem eu perguntei da outra vez, que eu estou perguntando agora, para poder sentir, né? Como é que está, se vocês estão gostando, não estão gostando, né? Eu vou estar trazendo mais vídeos, mais conteúdo, mais novidades. Hoje eu falei um pouquinho do experimento da dupla fenda. Quando eu consertar, trazer uns vídeos para vocês verem, um eletro, ver, eu experimento como é que é. Começar a abrir a mente, né? Trazer estratégias, né? De repente, para quem quiser empreender. Tem muita coisa que eu poderia somar, porque hoje, eu sou empreendedor, já tive uma empresa de instalação, prestação de serviço. Pode compartilhar experiências na prática com vocês. Eu tenho muita coisa para poder compartilhar. E para aprender também, lógico, né? Então, quem estiver gostando, escreve eu aí. Quem quiser sugerir temas, enfim. Eu vou estar fazendo, de acordo com a resposta de vocês, eu vou estar fazendo mais vídeos desse aqui, com esse bate-papo aqui, bem simples, né? Falando uma linguagem simples, para que todo mundo entenda. e, principalmente, fazer com que acredite em mim? Não. Fazer com que vocês usem o raciocínio de vocês para dar um novo ponto de vista, que é isso que eu quero, né? O meu objetivo aqui é fazer você pensar de uma maneira diferente e viver a sua realidade, aquilo que você acredita. E não de acordo comigo, que eu estou falando. Não, nada disso. A maneira que eu vou falar aqui, o próprio Deus vai te dando ideias, vai semeando coisas na sua cabeça para você poder mudar. Calma aí, vou pensar de uma maneira diferente. Isso aí já é o suficiente para mudar a sua realidade. Creia nisso, não no vídeo disso. Tá bom, pessoal? Então, quem quiser, eu tenho um outro canal onde eu falo de saúde para quem quiser aprender a tratar com coisas naturais. O nome do canal chama-se Badu no Mando Lá. É um canal pequeno, porém, tem muito conteúdo ali, tem uma... Pessoas ali são super bacanas, estão ali. Pessoas ali de alto nível, né? Pessoas que já compartilham, já estudam, a escrita de saúde, saúde natural, medicina natural. Claro, tudo pautado aqui também nessa fé em Deus, nessa... 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 Conhecimento quântico que a gente tem, né? Que a gente vem estudando, que a gente vem aprendendo, né? Que eu venho aprendendo a cada dia, que eu tenho muita coisa para aprender. Então, quem quiser também, quem quiser ter essa informação, dá uma olhada lá, o canal chama-se Badão Modular. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Depois da live, por enquanto ainda não dá para deixar, depois eu deixo os links e aproveita as frequências que estão disponíveis aí. É tudo gratuito, você não precisa comprar nada, já está tudo disponível aí, tá bom? A menos aquelas pessoas que querem conhecer o potencial aí da frequência do COVID e tal, quem tiver condições de fazer a doação, fazer a equilibração, vai se beneficiar muito também, tá bom? Lembrando que é dano que se recebe, tá bom? Você pode clicar aí no gostei, compartilhar, fica aí, é facultativo para cada um, quem quiser compartilhar essas informações com mais pessoas, quer... De prato, eu conheço uma pessoa que está precisando escutar isso aí, está precisando... A pessoa está, de repente, viciada, não quer saber de nada, está em depressão, de repente, uma palavra dessa que ela escuta, de amor, de conforto, de motivação, de mudar, de fé em Deus, que é muito importante, de repente, ela sai daquela situação, não é? Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui que eu estou dedicando todas essas horas aqui, já estou aí, já são dez e pouca aqui no domingo, para poder ajudar, para poder compartilhar, não estou ganhando nada com isso, nada financeiro, eu estou ganhando com as mentes das pessoas que estão, que vão mudar uma forma de pensar e vão melhorar, vão melhorar a vida do meu próximo, aí eu estou ganhando muito, 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 muito melhor, que é ajudando que se recebe, eu ajudo vocês, você ajuda outras pessoas e vai fazendo essa corrente aí de amor, essa corrente do bem, aí vivam a sua vida de uma maneira mais leve, pessoal, é isso que Jesus está me ensinando, meu fardo é leve, viva a sua vida de uma maneira mais leve, se a pessoa age de uma forma, pensa de uma forma, tá bom, ela tem o direito de pensar e acabou, foque no ponto positivo, foque na sua vida, vou falar também sobre mais isso, tá, a respeito de, de você lidar com pessoas complicadas, às vezes num ambiente complicado, que acabam te puxando pra baixo, que te agride, vou falar sobre isso também, vou ensinar como é que a gente faz pra poder lidar com esse tipo de situação, são situações reais no nosso dia a dia, né, quando a gente sai lá, a gente vê como as coisas funcionam, tá bom? Então, pessoal, gratidão a todos, né, que o Criador abençoe todos vocês, aqui foi o Thiago do canal, Thiago Nunes, um abraço a todos, Tchau, pessoal, até a nossa próxima live. Tchau.